Ele está chegando, o senhor governador general de Alves, que é o capitão de paz, que é o presidente da Câmara, que é o presidente da Câmara, que é o presidente da Câmara. Bem, pessoal, só recapitulando, governadores, estão conosco aqui hoje todos os membros dos 58 diretores zonais do tempo, conforme o senhor mesmo sugeriu que gostaria de começar as reuniões do partido quando estivéssemos preparando o processo das pedras e o início de um processo eleitoral para a eleição do nosso prefeito e também de uma grande chapa de vereadores. Estão todos os vereadores aqui do PSDB da capital e está também o governador. Estão mais de 30 candidatos a vereadores novos, independente dos nossos técnicos de vereadores. Estão aqui presentes, nós temos grandes homens da história do partido, de diferentes segmentos, diferentes regiões de São Paulo, que estiveram aqui, exatamente para poder enriquecer o debate do processo das prefeitas. Estão aqui presentes também os nossos quatro pré-candidatos, já homologados pelo ex-presidente, que conversam a apresentação da prefeita, que é o presidente da prefeita nossa, que o presidente vai estar batendo com a lição do nosso candidato à prefeita. E governador, o senhor dá início a esse ciclo de debate, a esse ciclo de apresentação, o próprio que está conosco também, o nosso ex-presidente, está também o Samuel Moreira que chegou, líder de governo, não te aviso, peço uma salva de palmas, aquela sua luz, seu secretário, seus secretários, várias pessoas que vieram aqui para ver, junto com o Serra, que já fez também uma exposição de grandes bandeiras e conquistas do seu governo, na verdade, quando prefeito ou quando governador da capital. Obrigado ao Serra, obrigado a toda a militância, vamos ouvir agora o nosso querido governador, Geraldo Alckmin. Obrigado. Boa noite a todas e a todos, saudar a nossa militância, saudar aqui o presidente do diretório municipal, Júlio Sereguini, do diretório estadual, Júlio Dias, nosso queridíssimo prefeito, governador, presidente da terra, nos alegre de sua presença, nossos deputados, nossos pré-candidatos, o José Aníbal, o Andréa Matarazzo, o Bruno Covas, o Ricardo Trícoli, O Andréa Matarazzo sabe de que é hora. Dá as palmas, né? Mas saudar aqui a nossa bancária de deputados, federais, estaduais, vereadores da capital, vereadores de São Paulo e meio senador, né? Saudar os nossos pré-candidatos e dizer da alegria de estarmos aqui, Júlio Dias. Nós temos uma grande responsabilidade. O nosso partido é um partido de grandes estadistas, como Franco Motoro, Mário Bovas, Richa, Sérgio Mota, Drama, e aqueles que estão conosco nessa batalha, Fernando Henrique, o Serra e tantos companheiros. Então, o partido... Geraldo Henrique! Geraldo Henrique! Geraldo Henrique! Geraldo Henrique! Geraldo Henrique! Essa foi fora de hora. Mas, o que é da alegria de estarmos aqui no Júlio, destacar a importância das eleições municipais, o partido cresce pela sua base. Não há nada mais importante do que governo local, perto do povo, que enxerga os problemas do povo, e com ele convive, que vive perto da população, e pode, de maneira mais rápida, mais recente, melhorar a vida da população. Então, vejo que nós temos ali um grande desafio de fortalecermos o nosso partido com sua presença forte nos municípios de todo o Brasil e do nosso estado de São Paulo. de valorizarmos o legislativo. A gente, e é correto, presta muita atenção na eleição executiva, mas é importante também que nós que somos parlamentaristas, nós fortalecermos o parlamento fazendo um esforço pela qualidade da nossa política. No caso aqui de São Paulo, uma palavra telegráfica, até para não cansá-los, eu quero pedir desculpas, que hoje faz 21 anos da unificação alemã, como o tempo passa. Parece que foi hoje, parece que foi hoje, e caiu o muro de terreno, 21 anos, e havia uma comemoração lá em Santo Amaro com a presença da Lerita, Barça Sancione, do embaixador, da comunidade alemã, que é muito forte. Aqui em São Paulo, grandes empresas alemãs, o presidente mundial da Fusbari, isso que eu ia trazer. Mas, eu queria dizer que, fruto do esforço que começou lá atrás, com o Maricó, com o Serra, com o Goldman, com todos nós, São Paulo recuperou a sua capacidade de investimento. Então, nós devemos investir só na cidade de São Paulo, perto de 23 bilhões de reais, o maior investimento de transporte metropolitano, de metrô e trem, nós estamos transportando hoje 6,5 milhões de passageiros dia, nós temos só a metrô e CPTN, representa dois terços dos passageiros transportados no Brasil. Temos somado, Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Versílio, Fim da Moneda, mas, juntar fim, dá um terço. só metrô e CPTN, dois terços do transporte metro ferroviário. Um esforço grande na CPTN, quando o Maricó subiu, eram 680 mil passageiros dia, nós estamos chegando a 2,5 milhões de passageiros do Rio. O Serra levou o trem que estava em Jurubatuba, autódromo, Interlagos, até Grajaú, e nós vamos chegar até Parelheiros, na Zona Sul. No outro lado, o Expresso, aeroporto para Cubica, chegando a Barulhos, secado, e o Magalhães, e aeroporto de Cubica, também o trem, o Expresso Barulhos. Uma terminação, temos mais 52 trens novos, zero quilômetros, vai funcionar para o Brasil anterior, para o exterior, cada trem, oito carros, 416 carros novos para a CPTN. Além dos investimentos na maria ferroviária, na reforma e ampliação de praticamente todas as estações, inclusive com acessibilidade. Agora mesmo vai ser inaugurada, dentro de uma semana, estação de Barulhos, e o trem está parado lá em Catevi, vai caminhar mais 4 estações. Também um novo trem para Jundiaí, um Expresso Jundiaí, direto Jundiaí, até Água Branca, em 25 minutos, praticamente, sem parada. nós vamos ter duas linhas simultâneas. No metrô, foram entregues seis estações da linha 4, entregues pelo CERA, pelo Google, por nós, e agora vamos entregar mais seis, que é em Genópolis, Marquense, Fradíco Contínio, Oscar Freire, São Paulo, Monumbi, Vila Sônica, e pela primeira vez, o metrô sai da capital até Taboão, da CERA. Na linha 2, nós fizemos Chacra Clavina até Imigrantes, depois foi para Ipiranga, Sacolã, Vila Prudente, que já está em obra para Oratório, para Sapopeba, São Mateus, até Cidade Tiradense. Depois nós temos a linha 5, que está parada em Santo Amaro, vem da Pontevoso, na época do Mário Cobras, até Santo Amaro, e nós vamos ter mais 14 estações chegando até também Chacra Clavina, passando por outros hospitais, praticamente, ali em cima, toda ela em obra. Quero saudar aqui o governador Boutman, pela alegria de ter pulando aqui dois governadores, Boutman e o CERF, além disso, a linha 6, ela vai ser licitada, que é a linha que vem lá de Brasilândia, preguesia do O, para São Joaquim, a linha 17, já está em obra, que sai do aeroporto de Congolhas, vem para o Morumbi, cruza com o trem na Marginal, do R$ 500, e o investimento recorte que nós teremos na área de mobilidade urbana, 12,5 mil anos. As duas alças para fechar o Rodanel Marcovas, a Asa Leste já está em obra, que está pronto, e a Asa Norte está em licitação, ela deve ser feita, e a Asa Norte com o CERF.